5 raças de cães que não tem mau cheiro. Basenji, essa raça se destaca por ser uma das menos odorifeiras, possui uma pelagem curta que não retém muitos odores, e tem o hábito de se limpar frequentemente, semelhante a um gato. Bichon Frisé, esta raça encaracolada tende a ter um cheiro mais neutro, isso se deve ao fato do tipo de pelo que não solta, por isso menos partículas e odores espalhadas pela casa. Doberman, este cão de grande porte não carrega o típico, cheiro de cachorro, seu pelo curto e denso repele a sujeira, preservando um cheiro muito neutro. Maltese, este pequeno cão de pelagem longa é outra raça que tende a não exalar odores fortes, principalmente com banhos conforme necessário. Uldo, eles estão entre os que menos soltam pelos, significa que eles tendem a reter menos odores, e a sua pelagem densa exige cuidados adequados.